salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso joguinho aqui a gente deixou nosso joguinho de nave assim belezinha o sistema de arma funcionando só que o sistema de arma funciona com um botão e não é assim que é o jogo preciso pegar power ups para poder estar subindo o nível das armas beleza bom eu guardei todos os arquivos de tipo bin aqui das nossas paletas nossos sprites dentro de uma pastinha para poder separar né senão ia ficar muita bagunça beleza agora eu coloquei ó bin barra nosso arquivo é a nossa pasta jóia aqui eu tenho as imagens imagens aqui é só para a gente ver e é aqui que eu vou utilizar o nosso power up são esses dois aqui depois das naves temos duas peças eles vão ficar trocando né vai ficar piscando bacana bom eu já criei as variáveis aqui posição x posição y e a identificação dos nossos power ups são cinco no total só pode colocar mais se quiser bom vamos aqui para nossa sessão dos inimigos são os objetos de 16 por 16 nosso power up lá é 16 por 16 e aqui vou estar gerando os sprites para todos eles add sprite todos de 2 por 2 que é 16 por 16 cada sprite é de 8 pixels aqui vou estar já posicionando o x e o y logo no início todos os x com 100 todos os y aqui com 100 também o i vezes 20 para eles não nascer um em cima do outro finaliza aqui com next joia e agora nós vamos movimentar eles né exibir eles utilizando aqui o move sprite aqui na seção de armas eu vou separar aqui power ups fiz um contador aqui que vai contar de 0 a 4 são cinco itens nosso objeto power up posição de memória mais a memória da nave mas a memória das armas eu vou adicionar 20 que é o nosso objeto lá da frente a paleta das cores é a número 2 vou colocar aqui comentário aqui power up e embaixo vou utilizar o move sprite a gente vai estar posicionando ele na posição x mais a screen a posição y mais a screen finaliza aqui com next e agora a gente vai testar joia joia aí os cinco objetos cinco power ups sem animação e sem movimento só para a gente testar beleza eu vou dar um movimento para eles aqui como teste também e vai ser o seguinte se caso a posição x dele for verdadeira seja ele está na frente é maior que zero né diferente de zero então eu vou estar exibindo eles do jeito que já exibia caso não eu vou estar escondendo vou passar o move sprite para zero e vou reposicionar a posição x dele lá na frente em 490 para eu poder puxar ele de novo finalize finalize aqui com end if e para mim poder puxar ele vou colocar a posição x menos menos ok joia vamos testar para a gente ver bacaninha eles estão voltando e depois eles nascem lá na frente joia bom agora eu vou colocar as posições y aleatórias para eles ficarem nascendo forma desordenada é só para teste não é assim que é o sistema utilizar a instrução random eu vou dizer o tanto que ele vai sortear vou multiplicar isso por 10 para eles nascerem de 10 em 10 vamos fazer um teste para ver aqui vai gerar um erro quando os valores forem iguais os objetos vão ficar um em cima do outro já dá para ver que nasceu 3 4 e assim por diante para corrigir isso eu vou aqui embaixo e vou espalhar eles na posição x 250 mais o i vezes 50 belezinha eles não vão ficar na mesma linha vamos testar agora para ver bacaninha é só para teste né estão nascendo aí em ordem aleatória todos os 5 bacana se bem que tem uma fase que eles nascem assim joia joia bom agora a gente precisa pegar esses power ups né para poder passar o nível das nossas armas para fazer isso a gente vai ter que criar um sistema de colisão a gente já fez isso em outros jogos vamos fazer de novo beleza por enquanto ele está trocando com um botão joia eu vou vir aqui embaixo do move nave vou criar a função de colisão a gente já fez ela eu utilizo declare sub que é sub rotina dou o nome para nossa função colidir e se eu quiser eu coloco parâmetros né nesse caso eu vou colocar em muitos é o ax a posição y o comprimento a altura do primeiro objeto depois a posição x o y o comprimento e a altura do segundo objeto vou chamar aqui de a e de b eu tenho que finalizar a função utilizando o end function e aqui ela vai nos dar um retorno se bateu é um se não bateu é zero a fórmula é a mesma ax mais o comprimento se for maior que o bx e se o ax for menor que bx mais o seu comprimento e é o end né coloquei dois i comerciais ali acho que funciona também mas vamos deixar os dois iguais agora eu faço a mesma coisa para o y copiar aqui colar eu troco o w por h o x por y mesma coisa aqui para o a joia essa é a nossa função de colisão belezinha ficou bem pequenininha bem compacta vamos lá os nossos power ups a gente tem que testar em todos então tem que estar dentro do laço for aqui vai ser o seguinte vou criar uma variável obrigado hit power up verifica se bateu com power up eu chamo a função e envio os parâmetros que é a posição x da nossa nave nave y a largura e a altura não vou criar variáveis não é vinte e quatro por dezesseis a nave posição x posição y do nosso power up e ele é de dezesseis por dezesseis bacaninha fecha aqui o parênteses e beleza bom se o power up não bateu então continua como funcionava então vou colocar aqui hit power up for igual a zero ele continua se movendo caso não caso bateu ou chegou lá no fim da tela eu vou estar passando o valor do hit power up o valor da função para uma variável hit eu vou criar ela ainda belezinha deixa eu criar logo aqui se não esqueço hit começando com zero e aqui embaixo eu vou verificar se caso o hit for verdadeiro eu vou trocar de arma power up mais mais volto ele para zero para poder pegar outra vez e é só isso aqui está errado aqui é py e testando aí os nossos objetos se movimentando deixa eu pegar esse passou para o speed missile double laser option e o escudo force field se eu pegar mais um ele volta para o speed como o gradius original ok é isso aí eu posso pegar a arma também é só apertar o botão aqui missile pegar o double troca o laser vamos pegar aqui um option não consigo acompanhar os power ups porque eu estou sem speed o force o force speed, missile, double, laser mais um option mais um três e o último aqui quatro e é isso aí o nosso sistema de armas funcionando e agora sendo acionado pelos power ups ok ah está faltando animação está faltando animar os power ups que é bem fácil aqui eu vou vir no add sprite e vou estar adicionando o blink vezes quatro para o outro é dezesseis por dezesseis beleza agora ele vai ficar trocando de um para o outro de um para o outro jóia jóia vamos testar para ver bacaninha um detalhe ele está mais no claro do que no escuro eu coloquei mais tempo no claro do que no escuro se eu quiser inverter tem várias formas de fazer isso mas eu vou fazer assim vou recortar o blink vou colocar ele no próximo no sprite da frente e vou voltar quando o blink for verdadeiro assim agora eu fico no escuro e claro escuro e claro beleza uma forma de inverter a ordem quando for dois sprites quando for dois sprites joinha bacana bom é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido vamos fazer em casa que é bem simples beleza nós vamos continuar nosso projeto vamos fazer mais coisas mais pra frente e até a próxima aí galera quem gostou dá um like e se inscrevam-se aí no canal não esqueçam de ativar os sininhos aí as notificações para mais vídeos se Deus quiser a gente faz mais valeu e aí e aí e aí